Nesse episódio, eu, Bernardo Pascovici, do Yub, o único canal transparente de investimentos do YouTube, vou com você até a Monetus, o robô de investimento, uma fintech super moderna, e vou fazer o processo de enviar as informações, documentos e cronometrar quanto tempo vai demorar para todo o processo de abertura de conta até eu poder começar a investir. Você quer descobrir isso e muito mais sobre a Monetus? Fica de olho nesse vídeo e vem comigo agora! Só antes de fazer a abertura de conta aqui na Monetus, eu quero te lembrar da pesquisa de opinião que está rolando aqui no Yub. O Yub criou pela primeira vez no Brasil uma pesquisa para você comentar e avaliar sobre as principais empresas de investimento. Tem banco, corretora, financeira, distribuidora, fintech, robô de investimento, tem de tudo. O objetivo é você deixar a sua avaliação sobre essas empresas, se elas são boas, se elas não são boas, se você teve algum problema, se você tem alguma sugestão para elas melhorarem. Pode ser a Monetus ou pode ser qualquer outra empresa do Brasil. O link para a avaliação está aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá, porque essa avaliação é muito importante para a gente saber como pode melhorar os investimentos para você investir melhor. Vai lá e volta aqui para a Monetus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá tomar mal no bar. Então o primeiro passo, como você sabe, é sempre vir até o Yub, www.yub.com.br, para encontrar os investimentos disponíveis. Então eu vou procurar aqui para investir mil reais por 12 meses. Ok. Eu vou procurar Monetus. A Monetus é um robô de investimento, então você tem que clicar aqui no Yub em renda variável e apareceu aqui a Monetus, Monetus Portfólios. Quando eu clico, eu tenho todos os detalhes dos investimentos da Monetus e todos os portfólios. São cinco portfólios diferentes. O retorno desses investimentos, retorno com relação à poupança, gráfico de rentabilidade histórica, mês a mês desses investimentos. E aí, quando eu clicar em investir agora, é quando vai começar o nosso prazo. Então, vamos lá. Agora são 3h43 do dia 9 de outubro de 2018. Quando eu clicar em investir agora, eu começo a cronometrar. Então vamos lá. Um, dois e... Valendor! Cai aqui na Monetus, vindo do Yub, começaram. Seja bem-vindo, parabéns. O Vinícius da Monetus também está me atendendo. Meu nome. Quantos anos eu tenho? Quando você pensa em investir o seu dinheiro, o que é mais importante para você? Tranquilidade, rentabilidade, um equilíbrio entre ambos. Continuar. O mercado financeiro é uma sopa de letrinhas. Tem CDB, LCI, LTF. Conhecimento de como você definiria sua experiência em investimentos. Ainda tenho pouca experiência, possuo alguma experiência. Possuo um bom conhecimento, tenho ampla experiência e conheço produtos complexos, como derivativos, possuo um bom conhecimento. Continuar. Vamos supor que você aplicou 50 mil reais. Após alguns meses, seus investimentos acumulam perda de 10%, ou seja, você perdeu 5 mil reais. O que você faz? Regato tudo, regato parte, mantenho tudo como está, aplico mais. Eu mantenho tudo como está. Continuar. O seu perfil de investidor é estrategista. Não é preciso mudar o objetivo, basta mudar a estratégia. Você é disciplinado e sabe do potencial que o seu dinheiro tem. Sempre ponderando vários fatores, você busca um ponto de equilíbrio entre rentabilidade e conforto. Com essas informações, eu já posso gerir investimentos personalizados para o seu perfil. Isso já foi o suitability, o questionário de risco. Então, já vou marcar. Continuar. Ah, agora ele quer meu e-mail. Então, vou pôr meu e-mail. Crie uma senha. Por curiosidade, como você conheceu a Monetus? Outro. Foi pelo Iambi. Deveria ter Iambi aqui, Monetosso. Vamos colocar Iambi aqui. Continuar. Por favor, especifique onde você conheceu o Iambi. Criando seu primeiro objetivo, deixa eu ver se já recebi e-mail da Monetus, já posso confirmar o meu e-mail, confirmar e-mail. Criando seu primeiro objetivo. Na Monetus, você pode ter múltiplos objetivos para investir, cada um com o portfólio perfeito. Eu posso ter um personalizado, meta definida, renda mensal. Vou colocar personalizado, eu quero só ganhar dinheiro e aumentar o meu patrimônio. Digite um título para o objetivo. Objetivo 1. Qual valor que você pode investir inicialmente no objetivo 1? O valor mínimo é R$100,00, vou colocar R$1.000,00 inicialmente. Qual o valor que você pretende investir todo mês? Vou colocar que eu quero investir todo mês R$200,00. Aqui está o plano personalizado, eu posso sempre alterar depois. Eu posso, olha, tem 20% de ações, tem toda a explicação aqui. Que tal fazer sua aplicação agora mesmo? Finalizar. Quando eu vou para finalizar, aqui tem o objetivo, a evolução dos rendimentos. Mas onde que eu envio minhas informações? Cadastro. Estamos quase lá. Para começar a investir no seu primeiro objetivo, você precisa completar o seu cadastro. Já mandei o perfil, já criei a conta, então vamos lá, continuar o cadastro. Também não gostamos de burocracia, mas precisamos de algumas coisas aqui. Nome completo, data de nascimento, então vamos para celular, filiação, nome da mãe e do pai. Informações profissionais, profissão, empresa, continuar. Endereço. Eles falam que não vão enviar nenhuma papelada, hein? Vamos ver se isso é realmente verdade. CEP. Já carregou aqui o número. Dados financeiros, renda mensal. Você é US person? Não. Você é um pessoal politicamente exposta? Aquela que tem relação com cargos públicos, políticos, etc. Não. Continuar. Conta bancária. Selecione um banco. Continuar. Documentos. Prima da falta de documento e comprovante de endereço. Carteira nacional de habilitação. Número do registro. Vamos lá. Estado. 16 de 5 de 2017. Fotografia sua carteira nacional de habilitação. E fotografe seu comprovante de endereço. Tem uma informação, tem que ser aquele endereço mesmo. Continuar. Contrato. Transparência e simplicidade. Fizemos o máximo até o contato simples e direto. Ao finalizar o seu cadastro, você reconhece que leu e concorda com os termos presentes no contrato. É importante analisar. Estou finalizando. Agora é só aguardar. Vou marcar aqui. Marquei. Vamos analisar os seus dados. E a sua conta será aprovada em até um dia útil. Te avisaremos por e-mail quando o processo estiver concluído. Recebeu aqui e-mail da moneta e o seu cadastro está em análise. Parabéns, você completou o seu cadastro e ele está em análise. E até um dia útil você receberá em seu e-mail a confirmação do cadastro aprovado. Anoiteceu, eu saí para uma reunião. Certo de que a conta ia demorar para abrir. E quando eu fui ver, abriu muito rápido. Talvez tenhamos um recorde aqui. Talvez tenhamos um recorde. Eu preciso confirmar. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, está aqui. Olha. Olha, às 4h13 eu recebi o e-mail. Bem-vindo à moneta. O seu cadastro foi aprovado com sucesso. Quais são os objetivos? Passo a passo. Conheça. Vamos entrar na moneta e ver se está tudo funcionando direitinho. Porque eu acho que a gente talvez tenha um novo recorde aqui, gente. Isso é importante. Isso é importante. Vou entrar. Quero vir aqui. Notificações. Seu cadastro foi aprovado com sucesso. Não perca tempo. É hora de investir em você. Ou seja, tudo aprovado. Eu recebi esse e-mail de novo às 16h13. Eu comecei a fazer o processo de abertura de contas às 15h41. Se eu recebi às 16h13, o tempo total, rapaz, foi de 32 minutos. Isso eu acho que é um recorde. Temos um novo recorde. Tomara que tenhamos recorde. Vem Pult. Vencendo os 200 com o tempo de 19h20. Temos recorde. Temos Pult. Temos Pult. E Pult é garantia de recorde. Antes de eu passar todas essas informações para você, vai aparecer um vídeo aqui em cima para você conhecer mais sobre a Monetos. Então clica nesse vídeo, dá uma olhada para você continuar vendo vídeos aqui do Yubi e conhecer mais sobre a Monetos e esse robô de investimento. Agora eu vou passar para vocês todas as informações. Preenchimento do cadastro e envio das informações, 7 minutos e 50 segundos. Formulário de perfil de risco, 1 minuto e 51 segundos. Recebimento da aprovação da conta após o envio de todas as informações, 23 minutos. Tempo total, meus amigos e minhas amigas, 32 minutos. Foi o tempo total de abertura de conta na Monetos. E o que isso significa? Significa que quando a gente vem aqui para o ranking geral, o ranking de robô de investimento, a Monetos desbancou, a Magnetis em segundo lugar com 54 minutos e 11 segundos e a Warren em terceiro lugar com 1 hora 43 minutos e 12 segundos. E quando a gente analisa o ranking geral, a Monetos veio para a quarta posição com 32 minutos e 4 segundos, desbancando Easy Invest, Modal Mais, Rico e outras corretoras, desbancando outras instituições mais tradicionais, com mais tempo de mercado. Realmente foi um ótimo tempo para a Monetos, me surpreendeu. Para você que chegou até aqui no vídeo, é o momento que eu quero pedir para se inscrever no canal do Yubb aqui no YouTube, o botão está aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar com as outras pessoas para elas também conhecerem quem é a Monetos e te lembrar da pesquisa de opinião que está rolando no Yubb sobre as empresas de investimento. O link para a pesquisa está aqui embaixo, também na descrição do vídeo. Você pode ir até a pesquisa de opinião, avaliar Monetos ou qualquer outra empresa de investimento no Brasil, banco, financeira, corretora, distribuidora, fintech, robô de investimento, qualquer empresa você pode avaliar, porque a gente precisa dessas informações para ajudar cada vez mais as pessoas a aplicar o seu dinheiro e a ganhar mais com investimentos. Obrigado por estar aqui, até o próximo Yubb Resenha, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON